O memorial descritivo é tudo o que será feito na unidade consumidora. Desde suas características, localização, tipo de sistema, rede, ser bifásico, monofásico, trifásico, e como que vai ser instalado, em qual parte, quantos painéis, marca, modelo, tipo de inversor, tudo isso tem que constar no memorial descritivo. O diagrama unifilar é um documento que mostra como será a instalação, a parte elétrica da instalação do sistema. O número de painéis, a sua potência, como vai ser o aterramento, o tipo de ligação, aonde vai ser o quadro de distribuição, todas essas características têm que estar no diagrama unifilar. Essas características são montadas em uma folha e através de um desenho. Ou seja, o diagrama unifilar é o desenho básico de como o sistema fotovoltaico será instalado.